Impostos, tem gente que tem medo de investir na Bolsa ou em renda variável de qualquer forma, fundos imobiliários também, porque tem medo de ter que declarar o seu imposto de renda. Eu vou falar sobre isso. Marcelo Danas, também foi meu aluno do curso de inteligência financeira, turma 6, gostaria mesmo de saber mais sobre a declaração de imposto de renda, pois já tenho a reserva de emergência, renda fixa e invisto em ações, evoluindo dia a dia. Vamos lá. Sobre o medo de investir em ações, eu tenho lidado muito, Marcelo, com questionamentos do tipo Gustavo, mas hoje eu tenho dinheiro na poupança que não tem incidência de imposto, eu não compro nem fundos de investimento em renda fixa, nem quero investir em ações, para não ter que fazer a declaração de imposto de renda. Gente, vamos entender o seguinte, declaração de imposto de renda não gera obrigação de pagar. Se você tem obrigação de pagar, essa obrigação acontece ao longo do ano pelo seu nível de renda, se você tem tributação na fonte ou não, então o investimento em fundos entra no regime de tributação exclusiva na fonte, ou seja, não tem como você solicitar devolução. Então, dependendo do tipo de investimento que você tem, paga ou não paga, e a decisão de investimento não é se você paga imposto ou não, é qual que é o resultado que você tem, mesmo após pagar os impostos. Se esse investimento te obriga a declarar, é um trabalhinho a mais que se você tem medo, olha, eu falei do grande passo que se dá na vida quando você começa a operar no home broker, outro grande passo que você pode dar na sua vida, caso você não faça ainda, começar a preencher sua declaração de imposto de renda. Lembrando que quando você baixa o programa da receita no seu computador, quando você preenche esse programa, você não está obrigado a enviar, você pode simular, você pode ver o resultado da declaração. Eu estimulo as pessoas fortemente a fazerem sua própria declaração, porque você passa a ter um domínio da informação que é transmitida para a Receita Federal. Agora, sim, se você investe em ações, você passa a ser obrigado a preencher a declaração de imposto de renda. Mesmo que você, ao vender ações, a venda de até R$20 mil por mês, R$20 mil de boletagem de venda por mês, você está isento de imposto de renda. Você não, tendo lucro ou não, tendo muito lucro ou não, você não paga imposto de renda, mas você é obrigado, você é obrigado a declarar que você fez essa venda. Dentro da planilhinha de ganhos isentes que você tem no imposto de renda. Então, eu acho que o medo de fazer a declaração não deveria ser argumento para deixar de investir. Você está perdendo muito dinheiro por causa disso e o trabalho que dá para fazer a declaração é muito pequeno diante do ganho que você tem. Então, declare, mesmo não sendo obrigado, porque quem está dispensado da declaração não está proibido de declarar. Então, você está dispensado? Procure fazer sua declaração de imposto de renda. Modelo simplificado, se perceber que tem benefício, fazer o modelo completo. Siga o passo a passo. Sempre tem especialista orientando, sempre tem as cartilhas em vídeo, por escrito, para você preencher na época da declaração. Então, na prática, não deveria ser argumento deixar de investir em ações, deixar de investir em fundos, porque tem imposto. Se tem imposto, você ganha mais. Vejamos o que tem que fazer para cumprir as obrigações. A obrigação fiscal é até menor do que a obrigação que você tem de preencher um DARF. Por exemplo, pagar o imposto no mês seguinte é o que você reconhecer o lucro com as ações. Não é trabalhoso. Então, recomendo a todos que façam.